Oi amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma resenha super especial sobre essa delicinha aqui que é o último lançamento da Ciclo Cosmetics, vou contar tudo, tudo sobre essa fragrância Então, quer conferir? Vem comigo! Bom, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou uma super fã da Ciclo Cosmetics Eu realmente acho que eles aliam qualidade a um preço bem acessível Além de vender online, vocês encontram também os produtos da Ciclo em lojas de departamento como Renner Acho que são Renner e Rachuelo, então são bem facinhos de encontrar E se você não tem essas lojas na sua cidade, vocês podem comprar, ó, tá aparecendo aqui o site E além de comprar pelo site, tem sim um cupom de desconto meu que vocês ganham 20% de desconto em qualquer coisa Então vale bastante a pena Bom, esse perfume é Kiss, eu fiquei muito, muito surpresa, achei mais uma vez uma fofura quando eu recebi Agora eu tô com muita raiva de mim porque eu perdi a tampa dele Simplesmente sumiu, sumiu Eu vou botar a foto aqui pra vocês, pra vocês saberem como é a tampa desse perfume Não sei o que aconteceu, desapareceu, gente Mas ok, o vidro está aqui que é o que importa E ele é lindo Eu não sei se a câmera vai captar Mas ele é cheio de glitter dourado Todo vidro ele tem glitter dourado Tem essa boca Tem esses cílios Escrito Kiss Olha que lindo Ele é um vidro muito bonito E detalhe, é em alto relevo, tá? Essa boca é em alto relevo É suculento só de olhar, tá? E eu amo um glitter Eu acho que a Ciclo sabe disso Porque eu amo a purpurina Eu amo a purpurina Então Eles jogam purpurina O Aluna tem purpurina Esse aqui tem purpurina Eu acho que se eu fosse dona da Ciclo Ou de qualquer perfumaria Os meus perfumes também vão ser cheios de purpurina Porque eu adoro o glitter Adoro, desde criança Mas vamos falar do que interessa Aqui na caixinha eu vou ler pra vocês Diz que a Ciclo Kiss, né? Que é esse perfume Empondera você pra conquistar tudo que você quiser Com uma pitada de ousadia A fragrância Ciclo Kiss Te proporciona os beijos mais desejados Uau Fragrância oriental floral Que tem cassis e amêndoa Nas notas de saída Tem também a bergamota Dá essa coisinha mais frutada No corpo tem rosa Tem jasmin Tem tuberosa Que é uma nota bem marcante E no fundo tem musk Tem âmbar Tem cacau E tem fava Tonka Que é uma das minhas notas preferidas Assim da vida Vamos ao teste então pra vocês Bom, eu sinto bastante cassis Eu sinto bem assim As três notas na verdade Sinto amêndoa Sinto amêndoa Sinto bergamota Bergamota principalmente É um perfume bem marcante Se você gosta de um perfume mais assim Mais tranquilinho Uma fragrância mais leve Essa daqui é uma fragrância realmente Pra abalar É bem, bem intensa Depois que a nota de saída Começa a ir embora A dizer adeus Eu sinto bastante a tuberosa Até porque a tuberosa Ela é uma nota Bem forte Tá? É uma nota que Ela tem uma predominância Assim Ela invade mesmo O ambiente Então eu sinto bastante a tuberosa Ela tem a rosa Tem o jasmin Você sente bem essa mistura Das flores, tá? É que a nota de saída Já tá dizendo tchau Eu já tô sentindo bem a tuberosa Com a rosa O jasmin fica por último Pelo menos em mim Eu não sinto tanto Sinto bem a tuberosa E aí depois Eu sinto bem essa mistura Da coisa floral Que tem a tuberosa Como eu disse Mas eu sinto já Um pouco Ela ficando doce Porque tem fava tonka Tem o cacau Então eu já sinto ela Puxando pro doce Mas não é Um perfume Açucarado Não é um perfume Que cheira a chocolate Por ter cacau Tá? Eu não sinto cheiro de chocolate Nada disso Ele é um perfume sim É Que ele tem esse coração Bem floral Com esse fundo adocicado Sempre perguntaram Ah, Nanda Lembra algum? Eu acho que lembra O Good Girl Tá? Da Carolina Herrera Mas Eu acho que Esse aqui Ele é mais usável O Good Girl Ele é um perfume Mais assim Mais denso Sabe? Mais É mais denso mesmo Sei lá Mais noturno Mais pesado Digamos Esse aqui Já é uma coisa Mais leve Eu acho que tem mais O clima aqui do Brasil Uma coisa mais Mais usável Tá? Que vocês conseguem Variar o uso dele Em várias ocasiões Então eu acho que a Ciclo Ela pensou um pouco nisso Na hora de misturar De fazer essa fragrância Porque ela é uma fragrância Como eu falei Que lembra o Good Girl Mas ela é mais suave Mais leve A Ciclo também me mandou O hidratante corporal Super perfumado Com fixação prolongada Que é este aqui Tá? Fala a mesma coisa Que na embalagem Floral de Kiss Te proporciona Os beijos mais desejados É uma fragrância Que foi feita Assim Pra ser uma fragrância Sedutora Né? Que ela tem um floral E ela tem um doce No fundo Pra ela ficar mais Sensual E quente Sem essa coisa Né? De você de repente Sair pra um Pra jantar Pra ir ao cinema Pra um encontro Ela tem essa proposta Não sei Por que que o Laluna Bom Laluna também é outro Da Ciclo Bom É pura sedução Mas O Kiss Ele Vem completamente Nessa pegada De Beijo de mim E Ele tem uma performance Muito, muito boa Muito boa mesmo Uma projeção excelente Ele passou no teste Da academia Sim Eu fui com ele malhar Fiquei com ele Saí da academia Eu estava com ele Gruda no osso Absurdamente E Ele tem uma projeção Que dura muito tempo Assim Em mim pelo menos É uma projeção Que Eu mais cedo Eu borrifei ele Que eu gosto De antes de gravar Eu gosto de borrifar o perfume Pra ficar até pensando O que eu vou falar pra vocês É E eu estava me arrumando Fazendo outras coisas Aqui Eu falei Gente Ele não para de projetar Eu estou sentindo ele ainda Exalando Muito Então é um perfume Que Ele tem Essa Projeção Bem acentuada Que eu acho Ótimo Então é um perfume Que como eu disse Apesar dele ter esse fundo doce Ele não é um perfume Que cheira açúcar Que cheira a chocolate A nada disso Tá Pelo contrário Ele tem muita predominância Como eu falei Da tuberosa Que é uma nota muito forte Tem rosa Ele tem amba Ele tem musk E aí tem o cacau E tem a fava tonka Ele é amendoado Você sente ele bem amendoado Também do início ao fim Mas apesar da amêndoa Tá na nota de saída Eu ainda sinto ele Tendo essa pegadinha amendoada O que algumas pessoas gostam Outras já nem curtem tanto Né A fragrância amendoada Em algumas pessoas Causa um pouco de enjoo Tem gente que acha Meio enjoativo Mesmo Amêndoa Não é uma coisa Que agrade a todos Mas Eu amei esse perfume Achei bem Bem gostoso mesmo Acho que é um perfume sim Que deve ser usado Com um pouco de cuidado Tá Principalmente ambientes Muito fechados Ambientes com muitas pessoas Porque ele é bem tenso Ele tem como eu falei Flor Uma flor muito forte Ele tem amêndoa E ele ainda tem Notas doces Que também são fortes Ele tem a fava tonka Ele tem o cacau Ou seja Ele é um perfume Que chega mesmo Que não chega A impregnar o ambiente Mas ele Vai ter A presença dele Bem marcante Tá Não chega a ser Como eu falo sempre Do Angel Não chega a ser Um Angel Da vida Mas Ele também Não vai ficar discretinho Não Sendo assim Não é nada A água de chuchu Não Imagina Desforma alguma Na minha pele Durou umas 8 horas Sem brincadeira E com esse hidratante E com esse hidratante Passar o perfume Passar o perfume Que eu acho Que você vai ficar Muito tranquila Por muitas horas Esse hidratante aqui Aliás Os hidratantes da Ciclo Realmente valem muito a pena Porque eles não são Melequentos Vou mostrar aqui Mais pertinho pra vocês Não são nada Melequentos E eles tem Até que na embalagem Super perfumado Com fixação prolongada Então é como se você pegasse O perfume Jogasse aqui Dessa misturada No hidratante E de fato Ressalta muito A fragrância Né Que você tá usando Ressalta mesmo Então eu só posso Mais uma vez Parabenizar a equipe da Ciclo Que olha De verdade Cada lançamento Cada perfume Arrasam Assim Eu sou apaixonada Tudo começou com o Angel Que tá até ó Aparecendo aqui Foi o primeiro perfume da Ciclo Que eu comprei aí Experimentei na loja Achei muito gostoso Trouxe pra casa E a partir daí Eu fiquei apaixonada E em mim Os perfumes da Ciclo De fato Duram bastante tempo Eu tenho uma performance Muito boa Por um preço Que assim É inacreditável Como são baratinhos Como são bons E outra O que eu fico muito encantada É como a Ciclo Pensa com carinho Nas embalagens Nos vidros Mesmo Sem tampa Oh meu Deus Perdi a tampa do meu Mas É muito fofo É tudo pensado De uma Forma Deixar a nossa Penteadeira Nosso armário Muito mais bonitos Muito mais fofos Eles não pensam Só no perfume Então Parabéns Ciclo Gente Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam De se inscrever Aqui no canal Me seguir lá no Instagram Lando o Teixeira Oficial Que lá eu também Posto outras coisas Ou quando eu acabo De comprar o perfume Eu receber uma caixinha Eu já posto lá Pra vocês também E tá muito importante Aí a gente bate um papo Além do Youtube Tô sempre lá no Instagram Tá bom? E sempre que eu tiver Novidades Eu vou trazer aqui Pra vocês Independentemente Das listas Que eu faço São sempre Seis vídeos por semana De fragrâncias Mas Eu recebendo Uma fragrância nova Pode ter certeza Que ela vai estar Aqui no canal E as sugestões De vocês São sempre Muito, muito Bem-vindas Tá bom? Um beijo bem grande Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau